Sempre começa com o número marcado, pode ser qualquer um deles. E aí, o que a gente faz? Vamos eliminar todos os números 1s, tá? Feito isso, a única possibilidade, olha, que se a gente somasse tanto na coluna, tanto na linha quanto na coluna, seria o número 9, só que não tem. Então, por enquanto, fica nisso. Agora, a gente vai perceber o seguinte. Vamos verificar qual é o maior número que tem menos repetições, certo? Nesse caso aí, repara que o 9 tem 3 repetições. O 8, ele já tem 5 repetições. Então, o 9 é o número maior com menos repetições, que são 3. O que eu vou fazer agora? Vamos supor que eu marcaria esse 9 bem aqui. Marcando esse 9, o que vai acontecer? Tu vai eliminar todos os números da coluna dele, tá? Porque o 9 é o maior número, então já não vai somar com ninguém. E todos da linha dele. Além dos dois 9s que estão se repetindo aqui. Quando você elimina, repara que todos os números 3, dessa aqui, dessa linha e da coluna, sumiu. Então, não pode ser esse 9. Então, sendo assim, esse 9, ele já está eliminado. Sobrou esses dois 9s aqui. Sabendo que não é esse 9 também de baixo, vai ser esse que sobrou. Aí, agora eu posso já eliminar aqui, sem problema, né? Os outros números. Então, beleza. Agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Repara que o 2, ele tem apenas uma repetição. Então, eu vou marcar logo ele. Automaticamente, eu já vou eliminar esse 8 aqui do canto, olha. Porque somando, olha, vai passar de 9, né? Então, por isso que eu já marco logo ele. E aí, repara o seguinte. Que nós temos dois números 8 aqui. Vamos marcar esse 8 aqui, que é o correto. Aí, eu já elimino esse 8. Aí, elimino o 7, o 4, esse 4, o 6 e esse 6 também. Feito isso, nós descobrimos que vai ser esse 7 bem aqui, que foi o que sobrou. Já posso eliminar esse 6, esse 3, o 5 e o 6. Eliminando, já descubro que o 6 vai ser esse bem aqui. Já elimino o 5, já elimino esse 4 e esse 4 também. Aí, sobrou esse 3, sobrou esse 4 e sobrou esse 5. E aí, você acertou a questão.